E hoje teve medalha para o Brasil. Confira agora o nosso Giro Olímpico dessa terça-feira, dia 30 de julho, direto aqui da redação do Osso Amonçalo. O destaque brasileiro de hoje foram as meninas da ginástica artística, que conquistaram a medalha de bronze na disputa por equipes. Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Júlia Soares, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade deram um show na competição e fizeram história. É a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio na categoria por equipes feminina. O time Brasil também se classificou para a final em duas modalidades, no ciclismo BMX, com Gustavo Bala Louca, e na natação feminina, com Beatriz de Zotti classificada para os 1.500 metros livres. Falando em natação, o atleta Guilherme Caribé chegou perto da disputa pelo pódio nos 100 metros livres masculino, mas acabou eliminado na semifinal. Por fim, o dia também teve atletas aqui da região classificados. Os maricaenses Marcos Dalmeida e Ana Luíza Caetano garantiram vagas nas oitavas de final do tiro com arco simples. Amanhã a gente volta com mais um Giro Olímpico. Não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais, arroba Osso Amonçalo, e de acessar lá o nosso site, ossoamonçalo.com.br, para se manter bem informado sobre as Olimpíadas e sobre tudo o que acontece em São Gonçalo e região. Até a próxima!